Fala Nerds! Tudo beleza com vocês, meus queridos? Pois se preparem, porque o nosso participante do quadro Matemática da Vitória de hoje será um participante também do torneio de Dragon Ball Super, representando os lutadores do sexto universo, sendo o mais poderoso combatente disposto no time de Champa. Estamos falando do demônio de mais de um milênio de idade, estamos falando de Rito! Para combater um cara desses que é capaz de manipular o tempo por até um décimo de segundo, nós precisamos de personagens realmente overpowers. Então, bora para a lista! Tenshinhan! Tenshinhan é um personagem que deixou muito a desejar na série de Dragon Ball Z, onde claramente é detentor de um poder mais do que suficiente para pelo menos destruir um planeta, mas isso jamais seria suficiente para sequer ferir Rito de uma maneira considerável. Então, eis o primeiro personagem de nossa listinha. Chance de vitória 0,00000001%. Dá-lhe zero, hein? Capitão Frio Capitão Frio é de fato um personagem bastante inteligente, até porque não é qualquer um que é vilão do Flash e eventualmente do Batman, e tem ao seu dispor uma arma extremamente poderosa, capaz de congelar tudo ao zero absoluto. Entretanto, ele ainda não deixa de ser um humano comum, então poderia ser facilmente derrotado por Rito, sem ao menos parar o tempo. Entretanto, de novo, quem sabe, em algum momento de descuido, Capitão Frio acabe congelando a cabeça do Rito em pleno zero absoluto, não é mesmo? Chance de vitória 5%. Doctor Strange Doctor Strange é um personagem extremamente poderoso, mas que de fato não poderia surtir muito efeito num assassino de mil anos como o Rito. Utilizando o dom do olho de Agamuto, Strange poderia possivelmente antecipar os próximos movimentos de Rito após este parar o tempo, mas a realidade é que, apesar de ser capaz de reagir pelo próximo passo do assassino, em pouco tempo suas magias já não surtiriam um claro efeito no demônio, que já poderia reagir a elas numa velocidade assombrosa, tornando Strange um alvo fácil para ser eliminado com algum tempo considerável de combate. Chance de vitória 11%. Jill Brando Falando de parar o tempo completamente, eis que não poderíamos esquecer de citar Jill, um dos vilões mais carismáticos de JoJo's Bizarre Adventure, que, utilizando seu Stand the World, poderia congelar o tempo por incríveis 5 segundos, possibilitando ataques que Rito não poderia de fato escapar, uma vez que seu Stand pode atacar numa velocidade superior à velocidade da luz. Entretanto, Jill não possui força suficiente para derrotar um adversário como Rito, então, em algum momento, ele acabaria por ser completamente eliminado pelo assassino milenar. Chance de vitória 27%. Barry Allen Apesar de ser o Flash teoricamente mais poderoso de sua era, Barry Allen está consideravelmente abaixo de Rito, pelo fato dele poder manipular o tempo diretamente, deixando assim o Velocista Escarlate à mercê de um possível ataque que pode ser considerado inesperado para o mesmo. Dessa maneira, Barry poderia até mesmo prolongar sua permanência no combate, mas não vencê-lo com facilidade. Chance de vitória 34%. Eobard Thon O famigerado Professor Zoom é o personagem que tem perfeito equilíbrio para combater Rito diretamente. Com a capacidade de estar fora das linhas temporais, o congelamento no tempo de Rito jamais poderia de fato funcionar para Elbard. Sendo assim, Thon poderia reagir livremente, possibilitando um perfeito impasse dentre os combates destes dois. Chance de vitória 50%. Ghost Rider Johnny Blaze com certeza é o tipo de cara que jamais pouparia um assassino com mais de mil anos assim como Rito. Além disso, o fato de poder estar congelado no tempo não é realmente algo que vai pará-lo, uma vez que suas chamas infernais continuariam queimando, e basta literalmente apenas um olhar para que Ghost Rider possa acabar com todo o combate. Então, diante dos pecados já cometidos por Rito, ele poderia ser facilmente julgado por Zaratus. Chance de vitória 68%. Surfista Prateado Utilizando seu poder cósmico vasto, Surfista Prateado poderia literalmente ultrapassar o plano físico e atacar Rito no plano astral, impedindo assim que seja a vítima do congelamento no tempo do mesmo. Além disso, seu poder destrutivo e sua resistência tendem a ser suficientes para aguentar um combate direto contra o demônio mesmo com o tempo parado com um intervalo relativamente curto. Chance de vitória 85%. E diante de toda essa lista, eis que chegamos nos personagens que com certeza poderiam derrotar Rito, onde seus poderes são tão elevados, que mesmo a manipulação temporal do demônio seria insuficiente para poder neutralizá-los durante um décimo de segundo, tendo uma maior vantagem em alteração molecular da matéria e também em rajadas de energias tão potentes que Rito seria incapaz de contê-las de peito aberto. Chance de vitória 100%. E é isso, meus queridos nerds. Ah, vocês curtiram o vídeo? Pô, já sabe, né? Deixa aí o seu feedback então, só não esquece de se encontrar com a gente no próximo vídeo, hein? Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho